Sim. Doutor, agora é um caso que eu tenho certeza que vai chamar muito a sua atenção. A gente já chegou a comentar agora no início aqui do podcast, mas vou trazer mais detalhes. Nos últimos dias, esse caso parou o Brasil. Chamou muita atenção também das autoridades, de todos os médicos que souberam dessa situação. Uma mulher de 42 anos foi detida pela polícia depois de fazer uma clínica clandestina na casa da mãe. Ela utilizava ali objetos mesmo caseiros para fazer os procedimentos estéticos, inclusive um motor de geladeira para fazer parte desses procedimentos, como por exemplo a lipoaspiração. Além da lipo, ela também oferecia lipo de papada, rinoplastia e fazia todos esses procedimentos ali dentro da casa da mãe, como eu disse agora há pouco. Bom, a polícia chegou nesse lugar, aprendeu todos esses objetos, esses instrumentos, se é que a gente pode dizer assim, que eram utilizados para esses procedimentos e chegou até essa mulher por conta de uma paciente que fez ali um procedimento, teve uma complicação e procurou a polícia. A polícia descobriu que essa mulher já atuava pelo menos desde 2022, então já há bastante tempo e não sabe ainda mensurar quantas mulheres faziam esses procedimentos. Ela oferecia tudo isso pela internet, conversava, a polícia já tem mensagens que eram trocadas entre essas mulheres e a responsável que oferecia esses procedimentos, essas intervenções e chamou muita atenção, doutor, por conta do estado que a polícia encontrou essa casa ali, quando conversou com essa mulher, os detalhes que ela explicou em relação a isso e claro, o principal, o motor de geladeira. Assim, acho que é até difícil citar quantos riscos essas pacientes corriam de chegar nesse lugar e aceitar aquela situação, porque, claro, muitas vezes elas poderiam não saber que realmente o motor que era utilizado ali foi tirado da geladeira, mas é uma coisa que você chega no local e você percebe que é na casa de uma pessoa, sem nenhum tipo de tratamento, caso a pessoa tenha uma complicação ali, enfim, o que a gente pode citar que poderia ter acontecido de forma mais grave com essas mulheres ali? Bom, ao zero, né, acho que todas que fizeram poderiam ter morrido, simples. Tem três, existem três complicações que matam o paciente em um procedimento, em qualquer procedimento cirúrgico. Trombose, sangramento e infecção. Nesse caso, fazer num ambiente que não tem o mínimo de segurança é pedir para ter os três, né, mas eu vejo principalmente a infecção, né, o risco de infecção, porque os materiais eles não são liberados pela Anvisa, né, a Anvisa é uma agência sanitária extremamente criteriosa, né, então no Brasil a gente pode, se tem alguns departamentos, alguns sistemas funcionam muito bem e a Anvisa funciona, né, então ela tem um controle disso e isso é, o controle é a segurança. Então, usar um motor de geladeira não é um material apropriado para essa finalidade e a gente não sabe qual que é a higiene local. É, o pessoal brinca, né, ah, foi para outra cidade e voltou sem o rim, né.